É importante dizer que a alimentação escolar hoje é um dos patamares, é uma das formas mais importantes de combate à desnutrição em vários países do mundo. No ano de 2020, programas de alimentação escolar entregaram refeições a mais crianças do que em toda a história da humanidade. Isso é muito legal. Ou seja, os países estão entendendo a importância da criação e da manutenção de programas de alimentação escolar. Uma em cada duas crianças em idade escolar, o que deu um total de 338 milhões de crianças, receberam alimentação escolar todos os dias em pelo menos 161 países do planeta. Entre 2013 e 2020, o número de crianças que receberam alimentação escolar aumentou 9% no mundo e 36% nos países mais pobres. Isso mostra a importância que os países mais pobres estão sentindo da criação de programas nacionais de alimentação escolar. E o mais importante, 90% do custo dessa alimentação escolar saiu de fontes domésticas. O que isso significa? Os países estão criando programas de alimentação escolar e estão colocando recursos no seu próprio orçamento para que esses programas sejam definitivos. Ou seja, são programas nacionais de alimentação escolar. Logicamente, a pandemia do coronavírus interrompeu muito o acesso das crianças, porque as crianças tiveram que ficar em casa, não puderam ir para as escolas. Então, muitas crianças ficaram sem alimentação escolar. Mas muitos países do mundo desenvolveram logísticas para fazer com que esses alimentos chegassem às famílias chegassem a essas crianças chegassem a essas crianças. Isso mostra como que o programa de alimentação escolar também serve como programa de proteção social. E isso é uma prioridade para todos os países. No pico da crise, 199 países fecharam escolas. Praticamente todos os países do mundo. E 370 milhões de crianças ficaram sem acesso a essas refeições, fazendo exatamente o que nós falamos. Fazendo com que os países tivessem que criar logísticas para a entrega desses alimentos às famílias em seus lares. Hoje, em um mundo pós pandemia, o programa de alimentação escolar deve ser priorizado, porque ele ajuda os países a se recuperarem melhor, também economicamente e nutricionalmente, no combate à fome, à pobreza, à miséria nesses países. Programas de alimentação escolar eficientes, eles apoiam os estudantes. Porque, logicamente, estudante que não tem alimentação, que está com fome, ele não consegue entender o que é ministrado pelo professor em sala de aula. E, logicamente, isso cria uma população mais saudável, porque os alimentos distribuídos em sala de aula são alimentos saudáveis e nutricionalmente adequados para essas crianças. Então, é muito importante a manutenção dos programas de alimentação escolar. E o mais importante que eu vou citar agora, 1.668 novos empregos são criados para cada 100 mil crianças que recebem alimentação escolar. Por que isso? Porque o programa de alimentação escolar, comprando os alimentos da agricultura familiar local, ele dinamiza essa agricultura, faz com que pessoas possam plantar alimentos e que esses alimentos sejam ofertados em sala de aula para as crianças. Logicamente, tudo isso tem um impacto nas áreas de educação, na área de saúde, na área de nutrição, na área de proteção social e na área da agricultura local. Fazendo com que hoje nós calculemos que, para cada 1 dólar investido num programa de alimentação escolar, haja um retorno econômico, através do multiplicador econômico, de 9 dólares. Ou seja, naquele país que coloca no seu orçamento 1 dólar para a alimentação escolar, ele recebe um retorno de 9 dólares através do multiplicador econômico, porque o recurso fica no local e ele dinamiza a economia local através da compra dos pequenos agricultores familiares. Ou seja, é um círculo virtuoso que ajuda todos, não somente as crianças com alimentação adequada em sala de aula. Eu diria também que o Brasil hoje, ele tem um dos maiores programas de alimentação escolar. O Brasil participou deste relatório com dados e hoje atende mais de 40 milhões de crianças em todo o país, tendo sido extremamente importante para manter essas crianças nutridas, mesmo durante a pandemia, através de alimentos que são enviados às famílias quando as escolas estiverem fechadas. E agora, quando as escolas começarem a ser reabertas, a pós-pandemia, também será muito importante para a manutenção dessas crianças e a nutrição dessas crianças em sala de aula. Então, o papel da alimentação escolar é extremamente importante, não somente em países mais vulneráveis, mas também em países desenvolvidos para que nós possamos combater a miséria, combater a pobreza, combater a desnutrição. Hoje, o WFP tem uma meta de atendimento de mais de 73 milhões de crianças em mais de 60 países ao redor do mundo. O WFP acredita que os programas de alimentação escolar são uma forma de combate à pobreza, de combate à miséria e, principalmente, de combate à fome no mundo. Através dos programas de alimentação escolar, com certeza, nós vamos atingir a ODS-2 ao final do ano de 2030. Vamos juntos!